Olá meus amigos bem-vindos à estreia aqui do canal vamos a estreia aqui do Brasileirão eu vou fazer vou fazer em estreia em gameplay vou fazer nas duas para ficar só para não só ficar em gameplay faço também estreia para ser um bocadinho mais longo faço três ou quatro jogos espero que vocês se divirtam deixem o joinha partilhem se faz favor muito obrigado pela vossa presença e siga para o vídeo e agora vamos que vamos aí pessoal não esqueçam do like se quiserem partilhar e faz favor podem partilhar o live aqui no princípio para ver se o pessoal vem assistir e dá uma ajuda aqui ao Manuel Manuel caro no be então vamos jogar aqui o nosso campeonato brasileiro o Brasileirão né vamos aqui continuar no nosso safe a gente já tinha salvado aqui que é o Botafogo e o já temos aqui uma transferência vamos lá ver transferência transferência aviante a nossa texantes 450 na 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 então vamos que vamos vamos jogar aqui agora com o Fluminense é vai estar pessoas aí a rezar para que eu perco este jogo e assim senhores vão estar pessoas aí a rezar para eu perder este jogo ou se vão é Manoel você vai se ferrar vai perder cara vamos ver é meu amigo e vamos ver né e vamos ver não é fácil não é fácil o Fluminense tem uma equipa show de bola o olhar e vamos ter que ir na pausa olha Fernando praz e para lá é o Pierre Douglas e 067 tem medo daquele gajo o gajo claxe as claxe as citadas já e aí o Fluminense o Fluminense bom e aí e ainda agora começou eu já tô a perder é pá assim não assim não e assim não há condições frangueiros frangueiros pá aí já teve tá aí o pessoal todo a rir-se pá Manuel você vai perder cara Ah.. Que merda néw! Vamos ver! Junior. Ah, a ganda Junior! Então pá! Te as teclas tão contra mim pá! Te as teclas tão contra mim pá! Ai vai vai vai, vai vai chegar pá! Óh... tô ferrado com esta gente. Então! Hams não compreender o guarda. Vamos, vamos, ó. Isso.. isso! Vai ser um jogo fácil. Não vai, não. Foi em segundo. E acende, e acende, e acende. E acende, mas não foi. É fácil, não pode ser. Temos que arranjar-lhe uma tática. Show de bala, pá. Se não... Vamos ferrado, cara. Já começa. Já começa a merda dos postos. Eu passo a acertar nos postos, eu eximo o mercador de postos. Traga-lhe a menina aqui, o corner pode acertar. Columinez, tu que diás, pá. Ah, pá, não. Ah, assim não, meu. Ah, tá tu contra mim, meu posto. Esca-se. Ah, todo contra a mano. Ah, o cara. Ah, o posto. Ah, é... E as crias também, todos os dias, não? Batatas. Ah, me couse. É pá, bate-o, man. Poxa. 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 Poco errado, cara. Poxa vai pegar. Oh, isso poderia ser um ponto maravilhoso. E uma carta azul! Vai, 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 GO! Vocês vão ver como é que é o mesmo? Vocês queriam ganhar o Palmeiras! Não pode, não pode, pode ser, não pode ser. Não pode! Um, 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 um! Vamos que vamos! Para remontada, cara! Tem que ser! Não podemos dar espaço a estes gajos, pá. Não podemos dar espaço. Vai, vai. Ah! Ai, quase, quase, quase que era. Quase, quase, quase. Isso, isso, isso. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ah, super, né, meu? Isso, isso, passa. Calma, calma, calma. Isso, calma, 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 calma. Ah, Jesus. Vai, 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 então, 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 então. Ninguém, 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 então. Isso, 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 isso. Acho, cara. BOLA! Uhul! Xuxa! Quem queria que eu por desço? Xuxa! Achou de bola, cara. Acho que é bom se ferrar, né? 2 a 1, é... Aí está o nosso Palmeiras. Brigou-se, Palmeiras, em primeiro lugar. Passar, grande, passa. Se esse gajo lá fosse. Mas aquele gajo é... Caio da bala daí, meu. Opa, não deixa estar esse gajo, irmão. Isso, aguenta, 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 aguenta. Um chapéu, um chapéu. Palmas para o Manuel. Manoel, acho que essa jogada é linda. Olha pra isso. As caras. Quero jogar da palmeira. Comer mais feijão e arroz. Mais feijão e arroz. Fluminense Fluminense Cara Você não brinca comigo né Fluminense é Fluminense Mas Palmeira é Palmeira Xoxa E vão quatro E vão quatro Imagina que nem vem o Havaí Ai o Havaí Ai ai Jesus Ai o Havaí Agora perdi com o Havaí Já não digo nada Já não digo nada Futebol isto pode acontecer Penalti É um resultado justo Justíssimo É muito poder ofensivo Muito poder ofensivo desta equipa E eles querem marcar Querem marcar Querem Querem Isso quer dizer que eles marcam Xoxa Ah Silvanana Xoxa Ah Silvanana Fluminense Marcia vai ficar 5 a 1 neste jogo Ah Show de bola Manuel Manuel Você é o cara Manuel Nosso escasso Falar com ninguém Ei Um Dois Três Um Paca Dois Jesus O Senhor Ouçam os canos Ah Pois é Bebê Está Amelhas e Festa Ganhar 4 a 1 ao Fluminense Não é todos os dias Não é Ah Que festejar Ah Que festejar Estamos em primário Com seis pontos Ah Estamos a dois Do Flamengo São Paulo Atlético Pará E Fluminense Passou para quinto Show de bola Vamos ver os outros resultados O Havaí Será que o Havaí ganha? Empatou com a Santa Cruz Atlético Mineiro Ganhou a São Paulo O Corinthians Ganhou a Coritiba Opa Está ganhida Ponta Preta Perdeu em casa Com vitória 4 a 3 a 3 a 4 Internacional Ganha Ganha 1 a 0 Cruzeiro 0 a 0 Bom Bom Grêmio Flamengo Grande jogo Empataram igual Santos Figueirense Ganhou o Santos Muito bom E Atlético Mineiro Foi ganhar o Atlético Pará Muito bem Sim senhora Então estamos em primário A um ponto de Flamengo Corinthians Atlético Mineiro Internacional Ih O bicho vai pegar O Fluminense Passou para sétimo lugar Sim senhora Ainda faltava aqui Este jogo Wastegama Sport Wastegama Empataram 2-2 Então vamos que vamos Vamos que vamos Vamos aqui Sair Sai Pronto Não há Seu anzá qualquer Está gravado Próximo jogo Palmeiras América América Mineiro Puxo Puxo América Mineiro Nem está onde Está em nono Acabastou um jogo Aí já Já começam Já começam Os lusinados Pedras Tudo sai Entra Xavier Começam as lusões Então vá Aqui está Na ponta esquerda Moisés Está lixo De bola Xavier Coisa Ok Vamos ver Assim Como é que a coisa Acorre Palmeiras Atlético Mineiro Escreve-me aí O que é que tu acha Do game Na vitória Estrondada Sobre a fulminiança Da anime A equipa De palmeiras Vamos ver Aqui está Esse Aqui está Já está Já está Aí Jesus Vai cabeça agora Penalti Penalti Agora vamos Que vamos Vamos ver Penaltizinho Roberto Vai brincar Penalti Defendeu Defesa De penalti Roberto Quem mandou Aquilo caceta A marca a penalti Pá Oh Deus Malheira Jesus Pai Toma A penaltis Quem sabe Pá Pá Acho que Jesus Por que Por que Tiro Este Nem Sabe Quem sabe O que Que Sabe Como é Que tirou O penalti Ali Jesus Jesus Tiro Mas não Veja nada E o manager de Arsenal decidiu fazer uma mudança. Olhe as claques a funcionar. É, português de baliza. Apalhamos um penalti. Já podíamos estar a ganhar um 0. Já podíamos estar a ganhar um 0. E o arreira é tão rápido, outro alusinado, oh meu deus. para a frente logo 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 aí e será que os óculos como é que aquela é que ela tá muito longe e aí e para vão que vão e aí a a a a gosta de tocar com o lance que eu vou fazer uma coisa e a a a a a me junte e a a a ver nem falta da aprendida desmão e E é por falta de aprendizados que a gente não está a ganhar, é que mesmo que os gajos estão cheios de sorte, os gajos estão cheios da sorte, agora vamos que vamos, espera aí, isto nunca dá, esta porra destes fios, fio por todo lado, é só fios, vamos ver a segunda vez, segunda volta aqui, a ver se a gente ganha, segunda volta, segunda parte, E paga, anda a desarmar, sim senhor, E paga, anda a desarmar, mas é só um desses gajos que o momento, Clive, E paga na frente, lá para a ponta-de-lança, isso, isso, a sua banana, paga, Isso, 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 passa, passa, gola, gola, palmeira, A ver que não, ooooow, quem mais poderia ser, G, G, Jesus, 1 a 1000, 1 mil, 1 zero, ganha palmeiras, ganha Jesus, ganham eles, está aí o posto, oposto, Deus o mal livre, isso, isso, é isso, é, Boa braço! Boa! 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 Isso! Da cabeça! Ai! Ai! Oposto! Gastei por sorte! Não desveixar! Não desveixar! É um resultado muito perigoso este! Isto um a zero! É muito perigoso! Não! Não deixar! Iu! 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 Boa! 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 Então! 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 Ai! 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 Zé! É que o bicho vai pegar, cara! Pra frente! Isso! E... Ah! Oi! 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 Pra frente! Pra frente! Pra frente! Isso! E... Isso! Ah! Mais um zinado! Ixi! Já começa! Já começa as razões! Ixi! Vamos arrumar aqui o Guedes à frente! Passa! Passa aí! Passa! Passa aí! Poguetes! Passa! Poguetes! Ah! O Guedes já ia! O Guedes é foguete! Passa aí! Passa aí! vai 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 ai vai 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 e não vai 29 boa 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 eu ponho vai tá sempre fugir essa cabelha nós ganhamos Arrasto um zero o Atlético América Mineiro o bicho foi pegar o bicho pegou mesmo é Então se ganhamos é o que interessa O que interessa é ganhar Ganhamos um zero E estamos em permair Três pontos de diferença do segundo Vamos ver como é que correu os outros Fluminense São Paulo Olha empatou 3-3 O Havaí foi o Atlético Empatou um igual Muito bem Cuidado com o Havaí Quintas Internacional empataram 0-0 Ponta Preta Cruzar empataram 1 Vitória Chepicoense Vitória ganhou 3-1 Coritiba Londrina Coritiba ganhou 2-1 Flamengo Atlético Pará ganhou o Flamengo 3-2 Centos Sport Recife 3-3 Figueirense baixo da gama Figueirense ganhou 1-0 Grêmio Atlético Mineiro Ganhou o Grêmio Muito bem Continuamos lá em primeiro A um ponto o Flamengo Está arranhida Agora vamos jogar ao Santa Cruz Né cara Show de bola Já vamos que vamos Esperar aqui Save Continu Continu Matos Mais uma cavada de lesionados Estou ferrado cara Daqui a pouco não tem quem jogue Ai 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 Larios Vamos mudar aqui a tática E assim Gabriel ali Medeiro de Santos Bárrios Roberto Santos E aí está Roberto atrás Roberto vai para o Santos É Agora vai o Guedes para frente Vamos ver Não cuidar Esquecem do likezinho Não é Vamos aqui para o Santa Cruz Palmeiras Bem Até ver Temos Jesus e Guedes E Bárrios Quando a gente Deixa de tirar algum É claro Se o bicho vai pegar Aí é que o bicho vai pegar Né cara Vamos ver É tão rápido Que até se esqueceu da bola Ai 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 Não é possível Não é possível De falhar um gol destes Gap Desce Estamos Se não está ganhado Pai Isso Deixa de ir Deixa de ir Zé Adão Ai 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 Boa 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 a coisa tá ganhida apanha guiados apanha guiados guiados não tem o remato do jesus jesus é que tem o remato do cara oposto 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 que pressão amassaladora não quer dizer nada tinha talão de fez a filha na água era guiados era apanha guiados era falta ser árbitro era falta ser árbitro era faltinha era faltinha a minha guiados esta ela é mesmo ao fim da primeira parte show de bola cara show de bola né e estamos a ganhar fora é um zero show de bola cara sai daí sai daí sai daí isso agora vamos que vamos vamos que vamos 47 53 coisa tá mais um luz nada ui zamiza mãe do céu ui cá cara todo o zinado vou jogar com o havai com todo o zinado vai ter a sua sorte o amigo sabe quem é né o meu amigo aí do havai não sei se está aí a ver a live a estreia ou não mas o amigo do havai não era isso mas está bem o meu amigo do havai eu já segui o havai até agora está tudo controlado mas tira a bola daí zé mas a gente não se pode brincar irmão eles queriam dar o ato bem eles deveriam ter feito melhor por lá frente isso ai jesus jesus ah este gajo não dá para a garacabola boa 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 a coisa não está fácil não está fácil sai daí cabola sai daí sai daí cabola meu ei meu deus já estão vendo o meu filme isso isso passa 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 aí pra ele não 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 O que é isso? Ah, seu banana, pá. Carregando uma tecla a mais. Gol, ó, Jesus, 2-0, assim está bem. Gol, ó, Jesus, xoxa. Palmeiras, 2 mil, 2-0. Ah, pois é, um golo de cada um. Show de bala. Santa Cruz, 0, Palmeiras, 2. Ah, pois é, Palmeiras, é, Palmeiras, é, então. Ah, que lá que do Palmeiras já, pois é, foi esta. Ah, Jesus, melhor, ele é um chapéu que eu queria fazer. Não me saiu bem. Não me saiu bem, mas... Ah, está. Ah, ai, 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 ai para qualquer defesa estou a gravar com o stream OBS mas isto para gravar não é alguma coisa digo já aí está não me digas que não vai fazer tal actrick e é um poste um poste será que é um penaltizinho a sua árbitro era um penalti era penalti vou ver mas era penalti vamos ver a repetição olha aqui na repetição era penalti a sua árbitro era penalti perdeu um penalti a Santa Cruz não se faz cara era um actrick aí no nosso Jesus mas show de bola show de bola ganhamos 3-0 está muito bom muito bom estamos em primeiro invicto 5 jogos 5 vitórias viva Palmeiras viva dizem vocês uuuu a pessoa lê que não é da Palmeiras mas pronto acontece meus amigos pode agradar a todos né vamos ver aqui o nosso o Havaí será que o Havaí vai ganhar hoje empatou contra o Fulminense cuidado com o Havaí cuidado com o Havaí São Paulo ganhou o Atlético com o 3-1 Corinthians empatou no Cruzeiro Ponta Preta foi ganhar ao Internacional Londrina perdeu em casa com o Vitória Chapacoense empatou em casa com o Coritiba o Flamengo empatou em casa do Recife o Atlético empatou com o Santos o Atlético Mineiro empatou com o Figueirense puxa o Grêmio empatou com o Vasco da Gama e assim estamos nos pontos de diferença do Vitória está em segundo ai show de bola show de bola está a Palmeiras exiladíssimo exiladíssimo transferência quem é que é transferência quem é quem é 300 vamos ver como está a minha equipa não tenho nenhum um LB comprar um defesa que me deu de ser Olha este aqui, o caro não tem silva, 300 Quanto que gás quer para o gás, umas 50? Agora vamos que vamos, vamos jogar a casa do Havaí, agora é que o bicho vai pegar cara, agora é que o bicho vai pegar, deixe-me sair daqui, aqui exit, save, vamos continuar, e vamos aqui para o jogo, Havaí e Palmeiras, deixa eu ver se eu estou pegando, hum, sim, hum, hum, vamos ficar assim, Jesus, e vamos que vamos, vamos que vamos, vamos ver se a gente consegue ganhar a Havaí, vamos, 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 ah, pá, vai para frente, vai para frente, vai para frente, vai para apanhar a bola, papuxa, que boa merda, boa merda, boa merda, caiuente, vai permeando-se, vai para frente, vai para frente, vai para frente, vai para frente, parede tamanho da cobra, Vem 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 vem, Ele caiu para atingir o objetivo De lado Gola! Jesus! Gol! Jesus! Ah, é que não marcava, cara Isso, aí tá boa defesa Tava defesa, lá vai Tava defesa, cara Vai complicar, vai complicar a coisa Vai complicar, vai complicar Será que é golo? Ai! Quase Quase Ai, grande defesa Grande defesa, sim, senhora Gostei desta Grande defesa, por acaso A viajeta é 90 Today Estamos a ver Estamos a ver Estamos a ver Vamos a ver Não está fácil Não está fácil É difícil E o manager de Arsenal decidiu fazer uma mudança Barrios E o Manchester United está fazendo uma mudança aqui E o Manchester United Ah Ixi Zeca Estão a acompanhar a estreia ou não? Quem estiver a acompanhar diz aí Estou a acompanhar Manoel Nesta altura do campeonato já não deve estar muita gente a acompanhar Já não deve estar muita gente a acompanhar Ei apá então Os equipamentos são quase iguais Busca-se Estão sendo colocados por alguma pressão Eu só pensei que isso era o que 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 era Vamos lá Vamos lá Não está fácil O Havaí O Havaí O Havaí está bem Os gajos são guerreiros Vamos lá Os zanfone Sai dai com a bola Uhhhh Oh meu Deus Os guardaretes Cuidado neste jogo Gajos estão mudando a bola Cuidado com estes gajos Não, Marcos do segundo não. O bicho vai pegar. Isso, isso, isso. Ainda tem que trabalhar aqui. Estou sendo colocado em um pouco de pressão. Eu só acho que isso sempre vai ser um take-1. Isso! Isso! Gol! 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 Aí está! 2-0! Estava difícil. Chegar na casa do Alvina é fácil, cara. O Havaí é um grande clube de futebol. Mas o Palmeiras é maior, né? É o clube do Manuel! Aqui no jogo, atenção! Atenção! Fui o calor! Eu não sou do Palmeiras. Estou calhou! Mais um. Bem mostrado! Bem mostradinho! Ah! 0-3! 0-3! Passa! 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 a fazer abaí e socha, socha a frente, socha, acontece meu amigo, acontece mais frente, aí está, o abaí, o abaí a perder 2-0 e do seu para 20º, e o Fluminense Santa Cruz empataram, Atlético América Mineira empataram também, Chapacoense Corinthians também empataram, Londrina Ponto Preto empataram 3-3, Vitória Internacional outro empate, Coritiba Cruzeiro outro empate, Vasco da Flamengo outro empate, Jesus, Atlético Mineira e Santos outro empate, e para a Figueirense Atlético outro empate, e para a Grêmio Sport, ah, ganhou 2 vitórias a minha e a do Grêmio, hoje estava difícil, estamos com 12 pontos até 3 já do segundo que é o Vitória, apostar o Flamengo, São Paulo, Grêmio, Corinthians, Fluminense, Atlético Mineira Internacional América Mineira, até o décimo lugar, e ultimo está a Londrina e Botafogo, ei, Botafogo e Havaí, bem, hoje foi mais um jogo, e último né, que a gente já fez quantos, já fez quantos, já fez quantos, fizemos aqui, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, e agora está, ixi, São Paulo, vamos aqui ver os melhores marcadores, melhor que marcadores, 12 golos Jesus, postar a Júnior do Fluminense, ponto preta, com 6, e Palmeiras Guedes com 5, muito bem, o Havaí tem o Lucas Coelho com 4, muito bem, e estamos já com o São Paulo que está em quarto, isso vai ser um jogo ferrado, cara, vai ser um jogo ferrado, vamos ter que comprar, não, também tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, ixi, dá para isto, mais um lesionado, isso, estou feito ao bicho, vamos lá ver, vamos lá ver, tudo, Moisés, até, mais, lesionado, lesionado, ó, tá, vi, também estava lesionado, não é, e tá, tá tudo lesionado, tá, vamos, Edidja sai, quem é que anda apagar do Edidja, sai Edidja, José Roberto, este sai, este, enta já, o Rw está lesionado, vai ser Guedes, Jesus, vai entrar Dudu, Xavier sai, vai entrar, o Rw está sem minha equipa aqui, de recurso, lesionado, os, mais, tem que ser essa última para substituir, vamos que vamos, é o que há meus amigos, que as lesões é assim, esta, Palmeiras de São Paulo, isto é que vai ser um jogão, vai ser um jogão, vamos que vamos, Vamos que vamos aí Esqueçam do likezinho E falarem com o Manuel Uma estreia, não é uma like Vai, vai, vai Acho que a coisa vai pegar Acho que a coisa vai pegar Estou ferrado já Estou ferrado, não é para isto Frangueiro Estou ferrado já Primeiro minuto do jogo, já estamos a perder um zero Show de bola Chegando a defesa Sei que mijões com essa chamba Ei, se não tiveres a bala aí Nada, já dá a bala aí com eles Que eles já podem ter como é Goal 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 Vai ser um jogo emocionante Vai ser um jogo emocionante Um Aí Jesus A gente vai com três minutos do jogo Já está um igual Opa Sinal que o bicho vai pegar É sinal que o bicho vai pegar Vamos lá Vamos lá Vamos lá para frente Vamos lá para frente Vamos lá para frente Vamos lá para frente Vamos apanhar a bola Zé E aí E aí Mãe do céu Anda E aí Para frente Para frente Para frente E aí Os gajos não dão espaço ali no meu campo Os gajos ali no meu campo são bons Tem o meu campo são bons Tem o meu campo aqui para ali no meu campo Eles Ah 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 Porra Pá Assim não Assim não Assim não Assim não Assim não Assim não Pá Assim não Isso 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 Não Se você é um jogador e você põe dentro dessa atmosfera, não há nada melhor. Bem, isso é um ótimo referente. Pô, nico, você precisa dar castada, não. Só para alusinar os gajos, pá. Xuxa! Gol! 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 Palmeiras! Xuxa! Aê! Castares, pá. Hum. Se não me engano, ganhou a Palmeiras. Mas Palmeiras é Palmeiras. Show de bala. Show de bala, né? Show de bala, né? Show de bala, né? Show de bala, né? Vai ser o último jogo das nossas estreias. Espero que tenham gostado da estreia. Se tenham divertido. Tanto como é eu. Eu diviso-me sempre com este jogo. O jogo é melhor com o FIFA e com o PES. Mas de longe. De longe. Não tenho dúvidas nenhumas. Não tenho dúvidas nenhumas. Até agora. Está bem, está bem. Estamos a ganhar 2-1 e o resto é conversa. Ah, anda aí! Aí está! Gol! Gol! Dudu! Gol! Que golaço! E é golo! Dudu no cantinho, sem hipótese. Remontada feita. Está remontada feita. Já tinha feito antes, mas agora acrescenta mais um. Não é? Ah, pois é bebê. Como queres vir a ganhar aqui a casa de Palmeiras? Ainda não acabou, é? Ainda não acabou, não é? Mais um cartãozinho? Nada? Ou só? Amarelo? Não é? Show de bala, cara. Xuxa! Gol! Dudu! Gol! É golo! É golo! É golo! São Paulo! Já poste! Toma! Xuxa! Olha, olha, que nem me ganha a minha casa. Como é que é! Manuel, cara. Manuel é nuve. Está neste jogo, joga mais ou menos! Não joga mais. Ah, agora joga mais que eu mesmo. Não joga mais. Toma! Gola! Gola! É golo! É Dudu! É gool! É GOOOOOOOLOOO! E aí está a goleada, cheirinha goleada, acabamos bem a estreia com uma goleada ao São Paulo, se é mal cara, oh Manuel, se é malzinho cara, ai, fotocopia, fotocopia outra vez, fotocopia, 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 3 vezes era muito já, mas, é que se sabe, não é? Desmotivado já, São Paulo, ai Jesus, São Paulo, é, São Paulo, é, São Paulo, é, São Paulo, é, São Paulo, mas um penaltizinho para ninguém, marca um penalti, vamos a 6, 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 ai, 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 o penaltizinho, penalti, ai, Zé, Só nervos, só nervos. Para a frente, para a frente, para a frente, para a frente. Esse, 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 esse. Meu Deus. Meu Deus. Vamos lá ver assim. Cabeça. Ai, ai, ai. Quase lá chegava. Quase, quase. É difícil. Cabeça é difícil. Cabeça é difícil. Ah, pois é. Não é bem. Eles a quererem reduzir. Aí está. Aí vão reduzir. Chave. Hugo Chavez. Ah, não é, não é. É, pá. Isso, não tem menos, cara. Esse, ele não é. É, pá. Ganda gol. Sim, senhora. Mas não gostei. Não gostei. Não gostei. Eu não gosto de superar gols. Não gosto. É, pá. Não gosto. Eu fico mesmo danado da vida, cara. Fico danado da vida. Não fico danado mesmo. Eu fico danado, cara. Ah, não, não. Não pode. Não pode, não pode, cara. Não pode. Ainda vou marcar mais um. Ainda vou marcar mais um. Ainda vou, porque eles têm boa equipa. Eles têm boa equipa. Têm boa equipa. Eles bem querem ganhar. Bem, querem. Bem, bem. Onde é que andas, pá? Onde é que tu andas, pá? Ah, seu banana. Vamos lá. Mais um, mais um. Só mais um. Só mais um. Mas não é partido, se calhar. Ih, pá, caceteiros do Dias, pá. Ih, que... Xuxa, São Paulo, xuxa. O arquiteto do Dô e um bicho do Guedes. Xuxa, São Paulo, xuxa. Ah, pois é, bebê. Ah, pois é. Milagres. Nah. Nah, nah. E estamos em primeiro... Ixi... Palmeiras. É Palmeiras, né? O Luminense ganhar em casa. O Atlético... O América Mineiro. Também engasguei. Atlético. Empatou em casa com o São Paulo. O Corinthians ganhou 2-0 a Londrina. Ponte Preta ganhou 1-0 a Chaca Pá Quincy. O Vitória perdeu em casa com o Cruzeiro. É, pá, esta foi boa. O Vitória perdeu em casa com o Cruzeiro por 4 a 2. Coritiba perdeu em casa com o Internacional. O Flamengo empatou em casa com o Atlético Mineiro. Santos foi ganhar em casa ao Baixo da Gama. Figueirense foi ganhar ao... Sport Recife. E Grêmio empatou 2-2. Por isso estão a ver a nossa classificação. 4 pontos de vantagem do Flamengo e do Corinthians. Com os dois em segundo com 10 pontos. Depois está o Vitória com 9. O Flamengo Inés está em quinto com 9. Depois com 9 está o Grêmio Internacional com 9. E depois a seguir o Cruzeiro com 8. E o São Paulo com 8. Por isso espero que tenham gostado aí da live. Queria agradecer a presença de todos vocês aí. Vocês são show de bola, cara. Manuel agradece. Espero que tenham gostado aqui da... Da especial estreia Brasileirão aqui no Sensível Soccer. E vamos que vamos. Vamos continuar esta série. E gente, vamos em primeiro. Vamos sair daqui. Vamos gravar. Save the game. Campeonato Brasileiro. Acordou. Está feito. Agradeço o vosso joinha. Beijinhos e abraços. Tchau. 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 Tchau.